Senhor Jesus, sejam multiplicadas sobre a nossa vida. Esse é um momento muito especial, um momento singular, e esse momento é especial e singular porque Deus está aqui no nosso meio. Deus está presente, sondando o nosso coração, recebendo o nosso culto que oferecemos a Ele por meio de Jesus, o Seu Filho bendito, aquele por meio de quem nós temos livre acesso a Ele. Este fim de semana, como nos outros que estivem aqui, não foi diferente, Deus nos surpreendeu com a sua graça, cuidou de nós, nos sustentou e tem nos dado, assim, um tempo muito precioso aqui com a Igreja Presbiteriana do Guará II. E ontem, na reunião da executiva do Presbitério Pioneiro, foi algo muito especial, a manifestação da graça de Deus sobre nós, sobre os conciliares, foi algo marcante para a minha vida, nesse processo de transição. E nós estamos na contagem regressiva, já informei a minha esposa ontem sobre o ocorrido, ontem, aqui na reunião, e aprontando as malas para, definitivamente, pela graça de Deus e com a graça de Deus, morarmos nessa cidade, servirmos ao Senhor Jesus com vocês, cooperarmos uns com os outros para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. É para isso que fomos chamados, levantados, e é para isso, com essa finalidade, que entendemos que Deus está nos trazendo para o Distrito Federal. Nessa noite, eu quero partilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, que está no livro do profeta Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 14, versículo de número 23, mas eu peço a gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, neste texto. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 14, versículo de número 23. O tema da minha mensagem é o triunfo da graça na fraqueza humana. O triunfo da graça na fraqueza humana. Nós estamos acostumados a ouvirmos, especialmente nessa ocasião, quando vamos completar 500 anos de reforma protestante, sobre a graça de Deus, olhando de modo bastante particular e detido no Novo Testamento. Mas, afinal, a pergunta que precisamos fazer, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, também fala dessa graça redentiva, ou há uma mudança nisso? E nós entendemos que não, nós entendemos que a mesma graça que manifestou na forma de atos, na forma de atos históricos, vem para mostrar que aquilo que estava sendo construído e realizado era para apontar para o Messias, para aquilo que seria realizado por meio de Jesus, na plenitude ou na plenitude dos tempos, conforme registra o apóstolo Paulo. Triunfo da graça sobre a fraqueza ou na fraqueza humana. E o texto da palavra de Deus diz assim, Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Beth-haven. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia. Meus irmãos, a narrativa que nós temos aqui, o final dessa narrativa do capítulo 14, neste versículo que lemos, que versa sobre a ação de Deus, a empreitada de Deus por meio de um homem, o filho do rei Saul, precisa ser compreendida dentro daquilo que foi registrado anteriormente, como que as coisas estão sendo construídas, estão sendo narradas pelo escritor sagrado, por obra do Espírito Santo. E este livro, de modo especial, na figura do profeta Samuel, porque é uma figura muito importante neste livro, até este momento, e em alguns outros capítulos, porque ele está finalizando o seu ministério, é um livro que vem para falar de transição, da transição, a transição de juízes para os reis, e mostrando a figura de Samuel como uma figura importante, central, nessa transição. E essa transição é decorrente, e ela vai acontecer como de fato aconteceu, porque o povo não quer mais o governo do rei invisível, o povo não quer mais, vou repetir, o povo não quer mais o governo do rei invisível, o povo quer o governo de um rei invisível. E onde o povo busca o referencial? Nas nações vizinhas, nas nações pagãs. O povo vê que as nações vizinhas, os pagãos, têm os seus reis, e o povo então fala, olha, nós queremos um rei também como as nações, como elas têm. E com isso elas estavam, ou o povo de Israel estava desprezando o governo de Deus, não estava mais aceitando o governo de Deus. É dentro desse contexto, portanto, que essa transição está ocorrendo, ou vai ocorrer como de fato aconteceu, transição dos juízes para os reis. Isso faz a gente pensar em algumas coisas. Logo no início, eu gostaria de chamar a sua atenção. Às vezes, na caminhada cristã, a gente começa, e o coração começa a desejar o governo de outros sobre a gente. Às vezes, isso é sutil. Às vezes, é uma voz que está dentro da alma, que não é verbalizada. Mas a gente vai como que se enfadando e repudiando o governo do rei invisível. O povo de Deus, o povo que já havia experimentado a bondade de Deus, a manifestação desse governo, chega num determinado momento, agora pede o juiz. pede Samuel, profeta Samuel, unge-nos um rei, coloca-nos um rei sobre nós. Aquele povo está rejeitando o governo de Deus. Samuel fica cabisbaixo. Samuel fica triste, porque Samuel pensa que o povo está rejeitando. É a pessoa dele, o ministério dele, que era um ministério confirmado pelo Senhor. e Deus fala com o Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, Samuel. Não é a você. Eles estão rejeitando, é a mim, Samuel. Isso é gravíssimo, irmãos. E isso vem como que um alerta para a nossa vida. Mas nós precisamos voltar ao início deste livro, porque este livro é a continuação do livro dos juízes. Muito embora apareça o livro de Ruth, mas a continuação do livro dos juízes é o livro do primeiro Samuel, que vai mostrar aquele período difícil, sombrio, em que havia momentos marcados por apostasia, por esfriamento, abandono de Deus. E nesses momentos em que o povo se esfriava, em que o povo heregia ídolos para adorar no lugar de Deus, sempre as nações vizinhas, os pagãos vinham e subjugavam Israel. Naquele contexto, Deus levantou alguns homens para redimir aquele povo, para libertar aquele povo. E, nos primeiros capítulos deste livro, ele vai mostrando ainda este momento tenebroso desta crise moral e crise espiritual. Quando, então, faz menção, no capítulo 3, do capítulo 1º até o capítulo 3, do sacerdócio, do ofício dos filhos de Eli, ou Fini e Finéas, que a Bíblia chega a chamar de filhos de Bilial, filhos das trevas, filhos do diabo, homens que mexiam, que tratavam, que lidavam com as coisas sagradas, mas que, entretanto, viviam como se Deus não existisse. Imorais, ímpios, impiedosos, gananciosos eram aqueles homens. Mas, mesmo naquele período difícil e sombrio, trevoso, tinha gente crente, tinha gente que adorava a Deus, tinha gente que levava a Deus a sério, e prova disso é a mãe, a família de Samuel. E é dentro desse contexto dessa mulher de Ana, que era estéreo, que não tinha filhos, condição de ter filhos, mas que se quedou diante de Deus e derramou-se diante de Deus e pleiteou diante de Deus um filho em oração, que Deus acudiu àquela mulher, que Deus livrou aquela mulher do vexame, dentro daquele contexto cultural, da humilhação, e concedeu-lhe um filho, e ela fez um voto que devolveria este filho para Deus, que iria consagrá-lo, que ele seria um nazireu. e assim ela fez, quando ele então completa três anos de idade, ela o leva para o sacerdote Eli e o consagra definitivamente a Deus. Ele cresce dentro do contexto sagrado, mas ele não tinha tido ainda uma experiência com Deus. E o capítulo 3 então é um capítulo que versa sobre o chamado dele. Quando Deus fala com ele, ele não compreende muito bem o que está acontecendo, ele não tem discernimento, ele procura o sacerdote Eli, e o sacerdote Eli diz que não o chamou, uma, duas, três, e depois ele percebe que é Deus que está chamando, e fala, olha, se você ouvir a voz de novo, diga, eis-me aqui. E assim, este homem é levantado ainda na sua adolescência para ser profeta, e a primeira missão dele é ter que anunciar o juízo de Deus sobre a casa de Eli e dos seus filhos. Quando ele recebe o oráculo de Deus, o sacerdote Eli, na manhã seguinte, o chama e fala assim aí, o que aconteceu? Conta para mim aí, não me encobre as coisas que você ouviu. E ele está ressabiado, como falar de juízo de Deus para o meu mentor? Para um homem já idoso, maduro, como falar isso? É difícil para ele, é difícil anunciar os oráculos de Deus aos homens. e ainda mais quando você tem que falar do oráculo de Deus, da profecia de Deus para aquelas pessoas com as quais você convive. Mas ele precisa falar, e ele fala do juízo de Deus, e ele diz, de fato, é o Senhor. De fato, é o Senhor. Isso é coisa de Deus mesmo. E aí o texto do capítulo 3 termina dizendo que todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta de Deus. De norte a sul, o povo, ao perceber, ao ouvir a mensagem de Deus por meio de profeta Samuel, reconhece que ele, de fato, foi levantado por Deus. Jovem, eu quero dizer para você nessa noite aqui que Deus pode te chamar para exercer esse ministério profético. que é espinhoso, que é difícil, que tantas vezes desemboca em lágrimas, em aflições. Mas se Deus te chamar, se Deus te levantar em nossa geração, Deus vai se incumbir de lhe assistir, de revestir você com graça para você fazer aquilo que lhe apraz. Quando chegamos, irmãos, no capítulo 4, e no capítulo 5, os inimigos de Israel e a última menção que nós ouvimos sobre o embate deles, dos filisteus, o último embate foi com Sansão, mas Sansão não conseguiu eliminá-los, porque Sansão não levou a sério como que devia desempenhar aquela missão, mas executou alguns de modo parcial, não eliminou todos aqueles inimigos. E eles agora se levantam, o capítulo 4 vai dar conta disso, se levantam contra Israel, e eles, então, estão em guerra contra Israel. E, meus irmãos, aqueles sacerdotes ímpios, os filhos de Eli, vão para o campo de batalha e eles levam a Arca da Aliança. Eles transferem a confiança, a fé que devia ser depositada em Deus para o objeto que simboliza a presença de Deus. um tipo de fé supersticiosa, marcada pela crendice. Era importante aquele objeto. Foi Deus quem mandou construir, mas o objeto não é Deus. E eles levam e eles experimentam uma derrota fragorosa, um vexame. Eles tombam no campo de batalha, os filisteus tomam e sequestram a Arca da Aliança e levam para o templo do seu Deus, o templo de Dagom. E, de repente, um homem sai do meio do exército e corre em direção ao sacerdote Eli, o portador de Boas Novas. Naquele contexto, o portador de Boas Novas não era só com notícias alentadoras, não. E ele corre na direção e, quando chega para Eli, ele já velho, idoso, pesado, assentado numa cadeira, não enxergando muito bem mais. E ele dá notícia e diz que os filhos de Eli foram mortos. E pior do que isso, a Arca foi levada pelos filisteus. Aquele homem idoso que conhecia a forma como seus filhos viviam, mas não tomou nenhuma prudência, nenhuma decisão para disciplinar aqueles homens, ouve aquela notícia, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. E a Nora que estava grávida escuta aquilo e entra num trabalho de parto e dá a luz e, quando ela dá a luz, coloca o nome do filho de Icaboa. Foi-se embora a glória de Deus. Mas aí chegamos, irmãos, no capítulo 6 e 7. a Arca está no templo de Dagom e os filisteus ficam apavorados porque durante a noite Dagom amanhece prostrado diante da Arca. Eles não entendem, eles levantam de novo Dagom e, no segundo momento, Dagom amanhece, no segundo momento, na segunda noite, despedaçado. E eles começam a perceber que não é uma coisa boa ter a Arca ali no seu território. e eles começam a ficar enfermos, com tumores, e eles tomam uma medida com base nas suas crendices e removem a Arca dali para o território de Israel novamente. Eles não querem a Arca ali juntamente com eles. E aí, meus irmãos, nós chegamos com a Bíblia aberta, nós chegamos no capítulo 8, que é o divisor de águas, então, quando o povo pede o rei, quando o povo procura Samuel, e eu gostaria de ler com vocês esse texto que está no capítulo 8, a partir do versículo de número 4, quando diz assim, então, os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a ramar e lhe disseram, vê, já estás velho, velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, e olha, vejam, irmãos, como o tem todas as nações, porém, estas palavras, ou esta palavra, não agradou a Samuel quando disseram, dar-nos um rei para que nos governe, então Samuel orou ao Senhor, sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? É que o povo pensa que o livramento de Deus, que a graça de Deus está condicionada à juventude de alguém, que a graça de Deus ela está envolta a um personagem, Samuel, você está velho, e além de idoso, os teus filhos não seguem os teus caminhos, nós estamos perdidos, o povo, mais uma vez, transfere a confiança para o personagem, que era apenas um agente no reino de Deus, meus irmãos, em nossos dias, nós percebemos, em alguns momentos, que tem pessoas que a fé, que a caminhada cristã é marcada por um personagem, ou por personagens, isso é perigoso, quem está agindo, quem controla a história, quem dirige todas as coisas é Deus, se é velho, se é novo, se está doente, se está com saúde, isso não depende, isso não confina, isso não limita a ação de Deus, e não é certo transferir a nossa confiança e reivindicar um governo que não seja somente de Deus, sobre a nossa vida, mas o povo está insatisfeito e não quer mais o governo de Deus, Samuel fala com Deus, ora Deus, ele está desanimado, está triste, e Deus alenta o coração dele, falando que o povo está rejeitando a verdade, é a ele, não a Samuel, mas Deus dá para o povo, Deus costuma dar para o povo aquilo que o povo pede, e às vezes para nos humilhar, algumas coisas que nós pedimos para Deus, Deus nos dá não como demonstração de bênção, mas para nos humilhar, para nos disciplinar, para que aprendamos a nos curvarmos diante dele, o rei foi concedido, o rei foi concedido, é verdade que quando nós lemos Deuteronômio, estava previsto que em algum momento isso iria acontecer, mas eu entendo que o que está acontecendo aqui está acontecendo antes do tempo, não era esse o tempo, é interessante a gente observar o que está escrito em Deuteronômio, mas eles estão pedindo isso, pedindo um rei antes do tempo, e um escritor do Antigo Testamento, Walter Kaiser Júnior, ele diz o seguinte, abre aspas, a geração de Samuel não era tão pouco mais sábia quando também exigiu um rei antes do tempo, baseado na suposição falsa que Deus era incapaz de ajudá-lo agora que Samuel ficara velho e seus filhos eram moralmente corruptos, não eram sábios, não era uma geração sábia, porque pensa que com a velhice de Samuel e porque os filhos não são capazes de assumir o lugar de Samuel, eles estão à mercê da situação, estavam equivocados, mas Deus deu o rei, e aí o capítulo 9 ao capítulo 11, nós temos como que Saul galgana alguns degraus de sucesso, de êxito, bem sucedido, Deus sai com ele nas batalhas e por conta disso Saul consegue algumas vitórias, é um tempo áureo do ministério ou do ofício de Saul, digamos assim, mas quando nós chegamos, meus irmãos, porque se por um lado nós temos o capítulo 9 até o capítulo 11 mostrando esse período do êxito de Saul, nós temos o capítulo 12 que é um divisor de águas, que é um discurso de Samuel, uma prestação de contas, um relatório diante do povo, do seu ministério que foi realizado durante aqueles anos, e a partir do capítulo 12, do capítulo 13 até o 15, nós vemos o declínio do ofício de Saul, por conta de duas razões, por conta da desobediência quando ele oferece sacrifício enquanto ele não deveria fazer, e quando Deus dá uma ordem para ele eliminar o povo e ele não elimina o povo totalmente, guarda os rebanhos viçosos e por conta dessas desobediências Deus rejeita. Então nós temos o capítulo 9 até o 11, o êxito dele, o 12, nós temos o discurso de Samuel, e eu gostaria de ler um pedacinho desse discurso de Samuel, que está no capítulo 12, a partir do versículo 2, quando ele então convoca o povo à liderança e diz assim, agora pois, eis que tendes o rei à vossa frente, vocês já tem o rei, vocês pediram, Deus deu, ele está aí, o que vocês queriam, já envelheci, estou cheio de câncer, e meus filhos estão convosco, o meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até ao dia de hoje, eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vou-lo restituirei. Ah, meus irmãos, se os nossos políticos tivessem condição de fazer isso, uma prestação de contas, um final de mandato, povo brasileiro, tem agora um site que nós podemos olhar para ver o ranking dos menos complicados, é verdade? Tem lá, eu recebi essa semana, não conhecia, meio alienado, graças a Deus, alguém mandou para mim isso, eu dei uma olhadinha lá, inclusive parece de cada estado, cada político de cada estado, a gente pode selecionar e ver em que projeto votaram e etc e tal, mas esse homem tem uma vida elibada, o Samuel tem, chama todo mundo, chama a liderança, testemunhar contra mim perante o senhor, alguém, alguém, tem alguma coisa? Currículo, limpo, impoluto, e o povo então responde, então responderam, em nada nos desfraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém, de ninguém, e ele lhes disse, o senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tem desachado nas minhas mãos, e o povo confirmou, Deus é testemunha, Deus é testemunha, então o que nós temos, irmãos? capítulo 9 narrando então as vitórias de Saúl, o sucesso dele, o primeiro momento dele, o segundo momento o divisor de águas então do capítulo 12 com a prestação de contas de Samuel, e o capítulo 13, irmãos, começa a mostrar então o declínio deste homem, do seu governo, e é olhando, irmãos, para este declínio, para essa situação que envolve o governo, o reinado de Saúl, que nós percebemos que a fraqueza humana realça o triunfo da graça de Deus, porque o livramento que Deus deu para este povo como nós lemos no capítulo 14, versículo 23, é um resultado direto da ação, da intervenção de Deus, quando o rei não tinha condição alguma de livrar o povo, quando o exército de Israel não tinha condição alguma de ir para o combate, para o fronte contra os filisteus, a graça se manifesta para mostrar que a vitória vem de Deus, a despeito das circunstâncias e das situações, assim livrou o Senhor Israel naquele dia, diz a palavra do Senhor nosso Deus, a vitória da graça de Deus na fraqueza humana. E nós precisamos olhar as evidências que destacam essas fraquezas humanas neste capítulo, olhando para algumas verdades que apontam e que deixam bastante evidentes a impotência humana. Veja comigo o capítulo 13, como que ele vai descrevendo a situação e a condição na qual se encontrava Saul e o seu exército. começa dizendo o texto assim, um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si três mil homens de Israel. Três mil homens. Estavam com Saul dois mil em Miquimás, na região montanhosa de Betel, e mil estavam com Jônatas em Jibeá de Benjamim. e despediu o resto do povo, cada um, para a sua casa. Então, este homem está regimentando, formando um exército e ele seleciona três mil homens. Depois de selecionar os três mil homens, como que? Aqui basta, aqui resolve o problema, não precisamos de mais soldados. Despede o povo, o povo vai embora. E aí diz o texto, a partir do versículo 3, que Jônatas derrotou a guarnição dos filisteus que estavam em Jibeá. O que os filisteus ouviram pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo, ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer, Saul derrotou a guarnição dos filisteus e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então, o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. O filho de Saul, o príncipe, realiza uma vitória. Muito provavelmente, ele eliminou um comandante dos filisteus. E essa notícia, então, chega até os filisteus. Agora, pensa comigo, analise comigo o texto. Ele tem três mil homens, dois mil com eles e mil com Jônatas. Depois dessa vitória, desse embate, vejam o que acontece. olha só o que aconteceu, o que os filisteus fizeram. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. Olha aí, trinta mil carros, seis mil cavalheiros e o povo em multidão com uma areia que está à beira-mar e subiram e se acamparam em Miquimaz ao oriente e tibete haviam. Vendo, pois... Então, veja só, o camarada tem um exército de três mil homens, mas ele não está vivendo de acordo com o pacto de Deus. Isso já depõe contra ele, a coisa não é boa. De repente, por conta dessa vitória, ele fica animado. Por conta daquilo que Jônatas fez, ele fica animado. só que os filisteus estão armados até os dentes. São homens preparados, são soldados treinados, é um exército já tarimbado no campo de batalha e Saul ainda tem muito pouco tempo de reinado e, além disso, ele não aprendeu a descansar em Deus, ele não anda com Deus. Está evidente, portanto, aqui, a fraqueza humana, a incompetência humana, a incapacidade humana de obter êxito na batalha. E aí diz o texto, versículo 6, vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, 30 mil carros, uma multidão que parecia areia do mar, porque o povo estava em aperto e o que acontece com os 3 mil soldados? Esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas, também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade e o povo permaneceu com Saul, estando ele ainda em Gilgal e se encheu de temor. E quando você lê o texto, você passa mais adiante, no capítulo, nesse mesmo capítulo, versículo 5, dentro desse contexto, você vai perceber que daqueles 3 mil homens, ficaram apenas 600 homens com Saul. Então, ele tem um exército de 3 mil homens. Quando ele defronta com o exército filisteu, ele percebe que é impossível. Homens entram nos buracos, nas cavernas, nos penhascos, nos túmulos. Homens fogem, atravessam os rios e correm. Tinha homem vivendo igual tatu dentro do buraco. de um exército de 3 mil, tem uma baixa de 2.400 homens. Ele fica com 600 homens, mas fica distante, longe. Os homens estão amedrontados. Impossível. Impossível ir para o campo de batalha. Israel não tem poder de fogo. para encarar os filisteus. O que fazer, irmãos, num tempo desse? Contar com quem? Já que pela força do nosso braço não é possível, como Israel iria obter essa vitória? Como que Saul iria dar livramento para a sua nação, para o povo da aliança? Era preciso uma intervenção de Deus. Algo de Deus sobrenatural que só Deus tem competência e poder para fazer. Um milagre! Um milagre! Agora, veja só. Três coisas. Faz parte do plano de Deus em situação como esta. Primeiro, habilitar algumas pessoas com coragem audaciosa. Quando todo mundo está fugindo, quando muitas pessoas estão amedrontadas, confrontadas, a graça de Deus vem e habilita alguns. Às vezes, não são muitos. Às vezes, no meio de uma multidão, um, dois, uma meia dúzia, com coragem audaciosa. Pessoas que não estão dispostas a recuar diante do grande desafio. Segundo, faz parte da graça de Deus habilitar alguns homens que depositem a sua confiança de modo irrestrito em Deus. De um modo resoluto. Terceiro, faz parte da graça de Deus conceder alguns homens como companheiros para a batalha. Eu não sei se, em algum momento da sua vida, você se sentiu fragilizado diante de uma situação e, às vezes, você não contava com uma determinada pessoa e, de repente, Deus coloca aquela pessoa do seu lado para ser um companheiro. Um companheiro de oração, um companheiro para chorar com a gente, um companheiro para ter as mesmas expectativas que nós temos no nosso coração, que estão sendo nutridas pelo Espírito de Deus. Porque, olha só que coisa bonita que acontece dentro desse contexto que eu fui mostrando para vocês, essa impotência, essa fraqueza, para chegarmos na manifestação da graça, do triunfo da graça sobre ou na fraqueza humana. Vejam só o versículo de número primeiro desse texto e o versículo de número 6, quando diz assim, sucedeu que um dia desse, Jônatas, filho de Saúl, ao seu escudeiro, disse Jônatas, filho de Saúl, ao seu escudeiro, ao jovem escudeiro, vem, passemos a guarnição dos filisteus, tenha em mente aquela figura que nós lembramos no capítulo 13. Como é que os filisteus estão bem organizados, com seus postos, bem posicionados, esperando o momento para a batalha. E é nesse contexto que Deus habilita este homem quando as pessoas estão fugindo, quando as pessoas estão amedrontadas, quando as pessoas não têm confiança, quando as pessoas não acreditam que a vitória vem, um homem é habilitado por Deus para confiar, para demonstrar uma coragem ousada. Isso é coisa de Deus, é coisa da graça. Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado, porém não fez saber a seu pai. Olha o versículo 6. Disse, pois, Jônatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, por ventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse, ah, que coisa magnífica, irmãos, então o seu escudeiro lhe disse, faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha disposição. nesse contexto de fraqueza, Deus habilita um homem a que tenha coragem, uma coragem ousada, é uma coragem ousada, audaciosa. Deus habilita um homem a confiar nele, fala assim, olha, para Deus livrar o Senhor, nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos, porque para Deus não depende se tem muitos homens, se tem um exército numeroso, não é essa a razão, não é esse o caso. A vitória vem dele, ele pode livrar com um, com dois, sem nenhum, ele é livre para agir, para conceder a vitória, para manifestar a sua graça, desbaratar os inimigos, mas uma coisa boa é ter companheiro nessas horas, não é, gente? Ah, meus irmãos, Deus tem levantado pessoas para estarem do meu lado, em joelho, que vivenciam as expectativas do meu coração, que choram comigo, esse escudeiro vem e fala assim, eu estou contigo, Jonathan, você não está sozinho não, tem gente dentro do buraco, tem gente nas cavernas, tem gente dos penhas, tem gente correndo, tem gente escondida, tem gente amedrontada, mas eu estou contigo, conta comigo, conta comigo. Você já pensou num momento desse você com gente pessimista? Ih, rapaz, você está doido? Você não viu lá não os soldados, olha quantos carros, eu e você, o que é isso? Essa fé sua, eu não tenho essa fé que você tem não, cara. Isso é tolice, mas ele fala, não, eu vou com você, eu vou com você. É a decisão de Jonatas, portanto, está apoiada, irmãos, esta confiança dele está apoiada em duas verdades que nós encontramos no capítulo, no capítulo 14, versículo 16. Não é uma confiança solta, não, é uma confiança que está apoiada na aliança de Deus e no poder de Deus. Claro, se alguém chega para você e apresenta o fundamento da confiança, você vai com ela, agora você não apresenta, você não vai. O escudeiro também não é bobo, não, não é ir por ir, não, ele já escutou algumas falas de Jonatas, não, se é assim, eu estou contigo mesmo, mãe. a tua confiança, vejo que a tua confiança está apoiada na aliança que Deus fez conosco e no poder que Deus tem para nos dar vitória. O problema é que às vezes nós queremos efetivar a igreja, realizar os seus empreendimentos na esfera do reino de Deus, mas confiar nos recursos que ela tem, na capacidade que ela tem humana, e se esquece que Deus é quem habilita, que Deus é quem vai adiante. quando nós fazemos isso, nós fracassamos. Mas esse homem fala assim, olha, como é que nós podemos ver a doutrina da aliança? É quando ele fala assim, vem, passemos a guarnição destes circuncisos. Eles não têm o sinal do pacto, eles não estão inseridos numa aliança conosco, na verdade, eles são inimigos do nosso Deus, Deus não vai nos deixar à mercê deles, mas tem também o elemento do poder, porventura o Senhor nos ajudará nisto. Ele vai nos ajudar, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Meus irmãos, quando os dias são maus, quando as noites são longas e escuras e sombrias, quando as crises se instalam e parecem que elas não vão passar, ainda assim, pela graça de Deus é possível encontrar gente que crê em Deus, gente que confia em Deus de todo o coração. Gente que consegue e que mantém os olhos fitos no Senhor. Às vezes eu vejo alguns pregadores no nosso país que eu gosto de ouvir e às vezes eu acho que eles exageram quando eles tratam a igreja evangélica como um todo no sentido pejorativo. Não é assim. Deus sempre tem aqueles que não vão se curvar. Deus sempre tem aqueles que estão aquecidos pelo Espírito de Deus. Deus sempre tem. Claro, a gente precisa alertar, precisamos alertar uns aos outros, mas não podemos tratar a igreja de modo pejorativo porque nós fazemos parte dela e no meio dela tem muita gente que ama o Senhor e que olha para as situações difíceis com confiança em Deus. Que estão focadas em Deus. Que não tratam como se não existisse problema mas elas olham para Deus. Deus há de livrar. Quando tudo parece confuso, quando o problema parece insolúvel, ainda assim Deus levanta pessoas para caminhar em direção à vitória olhando para Ele. é uma decisão realmente corajosa. Mas, irmãos, pensa que aqui na igreja nós temos militares, tem militares, tem militares aqui hoje? Crente? Tem? Gente, a estratégia de Jonathan, a estratégia dele militar não passa. Que estratégia é essa? Olha a estratégia desse homem. Como vencer uma batalha? Tem que ter como pressuposto a confiança em Deus mesmo. Olha a estratégia dele. Vamos passar a guarnição. E é interessante que o Espírito de Deus traz uma informação adicional do versículo 2 até o versículo 5, quando faz a menção de dois penhascos, especialmente no versículo 4, quando ele diz assim, entre os desfiladeiros pelos quais Jônatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro lado e do outro, outra, uma que se chamava Bozes e a outra, Sené. Para mostrar a dificuldade, o desafio. E aí ele apresenta a estratégia para o escudeiro. Qual a estratégia, Jonathan? Eu tenho estratégia. Qual a estratégia? Versículo 8. Disse, pois, Jônatas, eis que passaremos aqueles homens, nos daremos a conhecê-los. Que estratégia é essa? Qual soldado que está no campo de batalha? Vai se revelar? Estamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É uma estratégia poeril. Infantil. Isso não vai dar em nada. Mas vejam que está movendo o coração dele a confiança. É a confiança em Deus. Se nos disserem a ele, fala e coloca um sinal. Se nos disserem assim, parai até que cheguemos até vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. E assim ele procede. E o texto diz que, dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes, eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jônatas e ao seu escudeiro disseram, subi a nós, e o sinal é dado. Aí, Jônatas, a vitória é nossa mesmo. É de Deus, como diriam os nossos irmãos pentecostais, é de Deus mesmo, e era de Deus mesmo. E nós vos daremos uma lição. Os filisteus tratam com desdém, com ironia, não é? Diz Jônatas ao seu escudeiro, sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. A vitória é nossa. Irmãos, vocês conseguem perceber a fraqueza, a impotência humana, como que a coisa vem sendo delineada para mostrar que o triunfo é da graça? E você precisa entender isso aqui, esse registro histórico, como atos redentivos de Deus. São atos redentivos de Deus, quando Deus está se dando a conhecer por meio do que Ele fala e por meio do que Ele faz. E tudo isso apontando para uma realidade futura. Vem sendo feito, é fato histórico, de verdade, mas apontando para uma realidade maior, que vai acontecer ainda, e que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Uma confiança dessa natureza não tem como ser envergonhada. Não tem como ser envergonhada, porque o objeto dela, o apoio dessa confiança é o próprio Deus, é o caráter de Deus. E o êxito, irmãos, dessa jornada? Aí nós temos o êxito, o versículo 12, ao versículo de número 15, quando Jônatas então termina o versículo 12, dizendo, o Senhor nos entregou nas mãos de Israel. Então, olha só ainda dentro desse elemento, então trepou Jônatas de gatinhas, que soldado, né? Escalando o penhasco de gatinha, de quatro pés. E o escudeiro ali atrás dele, também. Só Jônatas tinha uma espada, só ele e o pai, porque os filisteus a fábrica de metais estava sob o comando dos filisteus. Era uma fraqueza total. Era uma fraqueza total. Mas ele sobe, então, e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jônatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota em que Jônatas e o seu escudeiro mataram perto de vinte homens em cerca de meia-jeira de terra. Talvez dois mil metros quadrados. Mas eram bons de espada, não era brincadeira, não. Quem olhava para eles assim, mas é porque o que estava agindo por detrás deles era uma outra mão, tinha uma outra mão agindo. quando isso ocorre, quando este êxito é percebido, o sucesso desta fé deste homem que vai para o campo de batalha é percebido, há uma constatação dos homens de Saúl, dos sentinelas, que o texto do versículo 16 descreve falando assim, olharam as sentinelas de Saúl em Jibeá de Benjamim e eis que a multidão se dissolvia correndo uns para cá, outros para lá. E então é feito três constatações do versículo 16 até o versículo 19. A primeira é que os sentinelas olham para o acampamento dos filisteus e falam tem alguma coisa errada, alguma coisa anormal está acontecendo, eles estão apavorados, uns correm de um lado, outros para o outro lado, tem alguma coisa anormal acontecendo lá e é feita uma constatação, Saúl fala, conte os soldados e quando contam quem está ausente, o príncipe e o escudeiro. Uma terceira constatação que é feita é feita uma constatação de um líder confuso e indeciso, Saúl é um líder confuso e indeciso, ao mesmo tempo que está vivenciando essa situação em que Deus está dando a vitória, em que Deus causa pavor nos inimigos, desestabiliza os inimigos, Saúl pede para o sacerdote, versículo 18, Saúl disse a Aías, traz aqui a arca de Deus, com qual finalidade? Provavelmente para ouvir o que Deus tem a dizer, a coisa está acontecendo e ele está ali indeciso, nunca busca o conselho de Deus e quando busca, busca no momento em que ele devia tomar uma decisão e quando finalmente o sacerdote traz a arca, olha só como ele é, versículo 19, enquanto Saúl falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais pelo que disse Saúl ao sacerdote, desiste de trazer a arca, ou ninguém merece um líder desse? No momento ele fala, eu quero ouvir Deus, de repente ele já não quer mais ouvir a Deus, não quer o conselho de Deus, mas aí irmãos, isso que está acontecendo da parte de Deus, porque Deus está agindo naquele contexto o tempo todo, gera uma motivação naqueles que estavam acovardados, aqueles que estavam amedrontados, recobrados o ânimo, como que uma espécie de combustível para a alma, coragem para o ser, e aqueles homens que estavam escondidos saem dos buracos, os que haviam atravessado os rios voltam, regressam para se juntar juntas, e olha o escudeiro, isso está registrado no versículo 20 em diante, então Saúl e todo o povo que estava com ele se juntaram e vieram à peleja, e a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto, também com os filisteus dantes, havia hebreus, provavelmente esses hebreus ou foram levados sequestrados, escravos dos filisteus, ou eram pessoas que viram aquela multidão naquele momento, aqueles muitos carros, falaram o que? Vou passar para o outro lado, esse time que eu estou aqui é um time perdedor, vou para o time vitorioso, só que agora a coisa se inverte e eles falam o que? Vamos para o meu povo, vou passar para o outro lado, e eles passam para o lado dos hebreus que subiram com eles ao arraial e também esses se juntaram com os israelitas que estavam com Saúl e Jônatas, ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja e aí o texto termina dizendo assim livrou o senhor Israel naquele dia bendito seja o nome do senhor nosso Deus sabe por que que o texto termina assim para mostrar para que as pessoas não vistam a capa da confiança de Jônatas mas do Deus que estava agindo por meio de Jônatas ele é um agente no reino para trazer livramento para que as pessoas não confiem em homens para que as pessoas confiem em Deus porque do senhor vem a vitória do senhor vem a salvação há quatro coisas nesse texto que mostram a ação de Deus o primeiro é o sinal que foi dado que Jônatas pediu o segundo é o temor que está registrado no capítulo 14 e 15 e o terceiro o terremoto um tremor de terras e a confusão no acampamento daquele exército bem treinado Deus confundiu os inimigos para dar livramento ao seu povo a graça triunfou sobre a fraqueza humana a vitória veio de Deus deixa eu te dizer uma coisa eu estou caminhando para terminar o triunfo da graça nunca acontece por causa do seu desempenho a vitória da graça na sua fraqueza na minha fraqueza não acontece por conta do meu desempenho não acontece por conta de quem Deus é e por conta dos intentos eternos de Deus não é o desempenho de Jônatas que dá a vitória não é a vitória de Deus meus irmãos tem muita gente na igreja ainda hoje que escuta sobre a graça que escuta sobre os feitos de Deus em Jesus mas ainda pensam que a vitória que o ser bem sucedido na caminhada cristã é resultado do desempenho das suas forças do seu modo de viver errado vai fracassar vai se frustrar na caminhada é preciso dar glória a Deus entender que todo nosso êxito é fruto da graça de Deus sobre nós nós somos frágeis nós somos frágeis nós precisamos entender definitivamente que tudo quanto recebemos que tudo quanto alcançamos tem a ver com a suficiência da graça de Deus em Cristo Jesus confie nisso só nisso Gerardo Vrangoni teólogo do antigo testamento escreveu no seu livro revelação messiânica abre aspas ele diz assim e a vé a despeito do homem saúl revelou o seu conceito de agente messiânico revelou também que a despeito da falha de um agente seu programa messiânico prosseguiu saúl é desobediente é fraco mesmo é indeciso mas a despeito de tudo isso a vitória veio a vitória veio meus irmãos Jonas estava disposto a se sacrificar pelo povo pela causa de Deus com o seu escudeiro e por conta disso ele subiu naqueles penhascos íngremes mas deixa eu dizer uma coisa Jonas fez isso subiu no penhasco um que tinha nome de escorregadio um dos penhascos e o outro o nome de espinhoso mas só teve um que subiu na cruz Jonas subiu no penhasco mas só teve um que subiu na cruz e subiu sozinho não subiu acompanhado ficou desamparado para que a sua vitória a sua bênção fosse consumada foi o senhor Jesus quem subiu na cruz não num penhasco espinhoso mas com espinho na cabeça não num penhasco escorregadio mas com as mãos cravadas na cruz para conquistar a nossa salvação assim o senhor livrou a Israel naquele dia o senhor nos livrou lá no calvário naquele dia naquela tarde sombria assim o senhor livrou assim o senhor livrou cuidado meu irmão quando você pensa que é forte você começa a crer que pode viver independente da graça de Deus começa a pensar que a vitória vem por causa de seu desempenho só a compreensão da fraqueza pode fazer com que você e eu vejamos que o triunfo da graça vem sob nós definitivamente e assim podemos afirmar como o apóstolo Paulo porque quando eu sou fraco é então que eu sou forte fique de pé para orarmos em nome de Jesus eu vou orar e a seguir reverendo José Camargo vai impetrar a bênção a vitória a vitória do senhor o livramento veio e é tão bom saber que o senhor quando nós não podíamos fazer nada o senhor fez tudo o senhor assegurou e conquistou definitivamente por meio do teu filho Jesus a nossa redenção senhor Deus permita que essa igreja jamais se esqueça deste ato redentor eterno realizado de uma vez por todas lá na cruz e diante das fraquezas e diante dos tropeços que diante das ameaças que diante das conspirações o teu povo mantenha os olhos fitos no senhor Jesus e que este povo seja estimulado por esta verdade a te servir e andar na tua presença em novidade de vida dê a este povo aqui reunido pai tua igreja uma semana vitoriosa na tua presença dê-nos do teu poder para andarmos na tua presença em santidade para honrarmos o teu nome para vivermos de modo digno do evangelho de Jesus oh pai que esta semana seja uma semana de oportunidade para te honrar para levar o evangelho de Jesus para aqueles que convivem conosco impulsione este povo Deus para que este povo abra a boca e fale do evangelho que transforma o coração humano que traz alento e esperança para a alma humana é a nossa oração em nome do Senhor Jesus amém amém